O cachorro faz au-au, o galo co-co-ro-co, cada bicho tem seu jeito de usar o seu gogó. O cachorro faz au-au, o galo co-co-ro-co, cada bicho tem seu jeito de usar o seu gogó. Mé, berra o bode, o piro faz glu-glu, mu-mu-ja a vaca e a abelha faz um zum. Miau, 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 o gato mia, o pato graza quen-quen, a girafa zumbi baixinho, não quer papo com ninguém. Miau, 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 o gato mia, o pato graza quen-quen, a girafa zumbi baixinho, não quer papo com ninguém. O cachorro faz au-au, o galo co-co-ro-co, cada bicho tem seu jeito de usar o seu gogó. Cada bicho tem seu jeito de usar o seu gogó.